e vamos entrar naquele lugar sim você acha que tem alguma coisa lá dentro para quebrar o gelo e alcançar a ponta do cinzel não vou continuar pensando e eu não sei também o que ele quer fazer oi oi dois é o uma é minha oi oi tem um bicho ali Mano, sai do meu filho Caralho Porra Menino Uau, não tem uma pedra de ressurreição, não? Fiquei sacanagem, velho. Eu não tenho uma pedra de ressurreição. Quenta o tempo então, menino. Não se apresse, viu? Fiquei sacanagem. Pois é, você acredita? Ah, velho, o caralho, mano. Eu tinha... Ué, por que eu não consegui usar na outra? Não é possível. Não é possível, velho. Não. Tá de sacanagem, né? Não, isso foi injusto, velho. Eu botei pra desviar e ele não desviou, mano. A carinha dele. Se você morrer de novo, seria bom ir na loja pegar uma? Eu tinha. Mas eu não consegui usar na outra, não sei porquê, velho. E aí? Ui! Ui! Ah mano, não. Não é possível. Porra, Xiu. E aí E aí E aí E aí E aí Cuidado Vai 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 Porra Vamos mostrar Não tem mais vida Tem não Aquela Sim Sim E E aí Não dá para subir Não É claro que dá Qual a sua opinião sobre as expressões faciais do jogo Nem sei Eu não prestei atenção não O Coetan não tem de pressão, né? Consigo subir aqui? Ah, tá. Ah, tá. Foi a maior parte. Aí. Olha, tem até um gelo ali. Bom, não é um plano discreto. Agora temos que soltar a outra alça. Claro que não. Nós temos? Eu não entendi. Ótimo. Eu não entendi porque eu não sei. Como direcionar o martelo pra cair perto da ponta do cinzel? Não há como. Vamos soltar, levar pra baixo e pensamos no resto depois. Então, o seu plano depende muito de sorte. Fique à vontade pra sugerir outro. Sim. Tá, é agora. E agora? Segure firme. O que é que eu disse? Eita. Ah, esse plano parece mal pensar. Sim, é isso que acontece. Não deu nem pra escutar ele falando. Não deu certo. Caiu só um pouco. Não, a gente faz cair tudo. Vou de brinde e pega isso aqui. Pronto, resolvido. Tá, tá. Ah, eu acho que eu que me coiso, né? Nossa, velho. Eu perco muita recarga, cara. Com esses negócios, mano. Não dá pra ficar sem recarga, não. Tá maluco? Ah, esse aqui é bom, na verdade. E minha calcinha. O que é que eu perco aqui? Vitalidade. Eu perco quatro vitalidades? Foda-se. Sim, taralho. Mano, eu juro que eu li. Sim, taralho. Eu juro. Eu consigo upar meu menininho? Não consigo, não. Não consigo. Nossa, eu tô cheia de... Caralho! Eu tô na frente ali, né? Foda-se. Não. Nossa, velho. O problema... Não, eu não vou pegar esse aqui, não, mano. E a explosão com impacto... Esse aqui é bom, na verdade. Ah, dá pra pegar um monte. Eu tô cheio de dinheiro. Dá pra pegar tudo, na verdade, né? Ah, pega tudo que se foda. E se exploda. Pronto. Isso aqui. Ah, só dá pra pegar um. Tá. Olha, levante. Como está hoje? De calcinha ou de cueca? Eu tô sem nada. Ah, não. O chão desabou. Tem um vaso de areia. Mas como vamos chegar lá? Nossa, eu achei que eu ia cair. Caralho. Entra aí, menino. Nossa, olha isso. Eu achei que vai me foder, eu acho, mano. Eu nem vi os outros. O que diz aí? Quando o tempo é desordenado, o caminho adiante é retrógrano. Retrógrano? No sentido inverso? Pois sim. São estações? É, mas tá tudo embaralhado. Não devia ser o governo? Primavera, verão ou outono? Por que inverno primeiro? Entra uma coisa que a mamãe cantava. Conheço essa. Inverno. Silêncio, cabeça. Não curte música também? Entendi. Ah, é um enigma? VAR. VAR. HAUST. VETER. SUMAR. Não, não tá certo. Mano, eu não prestei atenção no que ele falou, velho. Eu não prestei atenção no que ele falou, mano. Até que pariu. Eu tava vendo meus combos, velho. Tente assim. Pariu. HAUST. 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 VETER. SUMAR. Nada ainda. Garoto, qual é a ordem da música? Obrigado. Inverno, primavera, verão ou outono? Inverno, primavera... O que é verão? Verão. Outono. Inverno, primavera, verão. Fazer o outro. Não tem outro. Ah, então é inverno, primavera... Inverno. 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 O que é que ele falou? O que é que ele falou? Ai. Inverno, primavera... Inverno. Inverno, primavera, verão ou outono. Me perdi. Inverno, primavera, verão... Inverno, primavera, verão e outono. Inverno, primavera, verão e outono. Inverno, primavera, verão ou outono. Inverno, primavera, verão ou outono. Ah, pronto. Mano, é que eu só entendi o símbolo do verão e o inverno. Eu não sei o que é que eu não sei o que é que é outono e primavera, mano. Sola, significa resistir. Tente. Sola. E aí quando ele falou Sola, não solou? Escreva de novo. Sola. Estamos subindo. A energia está erguindo a plataforma. Continue escrevendo. Sola. Sola. Cabeça. Como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal. O perigo com que os altos deuses Vanir costumavam brincar, congelar o tempo. Aliás, era uma das magias favoritas de Njort. Costumavam? Por que pararam? Bom, acontece que parar o tempo impede o sol e a lua de atravessarem o céu. Infelizmente, isso não detém os lobos vindo atrás deles. Sempre querendo apocanhar. Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo. E aí? Ou seja? Ou seja? Ou seja? Ou seja? Ele tem que ir pra cá Menino, vai cair, sai daí Vai, 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 menino, vai, caralho Caralho, rachadura Meu Deus Caralho, cês viram? Calma aí Nossa, que zica Ai, 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 ai Nossa Vai, menino, vai Porra Ai Mai Preciso de um tempo Só achei Achei um jeito que não terá Ai Tá, não foi tão certo assim Na verdade Ah não, a regressada não, velho A desgraçada A desgraçada não Olha, tá quase no topo Ah, velho Mano, você derrubou tudo Cristo Vai Me fudendo É aqui Cristo Nossa, isso foi intenso Isso foi O garoto Foi só pra descontrair O seu rabugento Eu queria fazer a rabugento mesmo Foi igualzinho, não foi? Minha voz Minha voz É o tom de voz Segura, menininho Segura, menininho Segura, menininho Segura, menininho Caralho Começou Porra Você é maluco, sabia? Ele tá no... Tô ótimo Temos que continuar Ai, Cristo Eu não aguentei ele Dando tapa na cabeça, velho Não Ele tá no tapa na cabeça Ai, eu não aguentei, mano Ai, velho Temos que reconhecer Ele tem talento pra destruir coisas Lembre-se disso, cabraço Eu nunca me esqueço Ai, mano, foi muito bom Onde é que eu pulo? Como eu pulo? Como eu pulo? Oxe Oxe Agora não Eram os caras que a gente viu com o Baldo Sobrinhos dele Isso Magni e Moth Os filhos de Thor Vixe, Maria Quem são os filhos que vai de beijo? Isso não é desculpa Quem são as crianças que vão de beijo? Quem ser o meu filho? Porque o meu filho é Zika Ele é bem mais legal Envejada por Midgard Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? Cruma! Porra Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede de gelo Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Nossa É meio difícil usar isso aqui, velho Isso não pega Nossa Nossa Tem uma saída Mas não dá pra alcançar Porra Porra Pô, valeu, amigo Pô, valeu, amigo Pô, valeu, amigo Pô, porra Cuidado Cuidado E aí E aí E aí E aí E aí Acho que dá pra passar por aqui Porra Que grosseria, mano É muito legal a gente ver as coisas Eu gosto Eu gosto Pode subir Tá bom Demônio Caralho Puta que pariu Aí foi zica Mano Olha isso, não pega Olha Olha Já foi Nossa, nem dá tempo Mano Mano, que grosseria Que grosseria Atrás de você Atrás de você Viu Viu, rapaz Ele tá bem Achei melhor sumir Quando os filhos idiotas no Thor chegaram Sim, sim, pode entrar Claro Ah, não dá pra eu comprar nada não, mano É tudo ruim Ai Calma aí Eu não tenho A pedra Me dá essa pedra É, não dá pra eu pegar nada não, velho Eu tô pobre Opa, dá sim Até a próxima Até a próxima, meu Tchau 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 Tchau